O GM Monza foi um veículo fabricado pela GM General Motors do Brasil entre 1982 e 1996, derivado do Opel Ascona alemão. Este veículo foi durante três anos consecutivos, entre 1984, 1985 e 1986, sendo o carro mais vendido do país. Já em 1996, o GM Monza estava com seus dias contados. Também seus concorrentes, o Santana, o Tempra e o Versalhes, também não eram nada diferentes. A tendência era a inovação, mudar quem sabe o design de quadrado para curvas mais arredondadas. Esta versão é a GLS 96. Ela possui os faróis de neblina, para-choques da cor do veículo, lanternas traseiras Fumé, rodas de liga leve, que são as mesmas do Cadet GSI. Possui o volante escamoteável. A curiosidade é que o Monza conviveu amigavelmente com seu primo Vectra, que desde 1993 era fabricado. Aí, quando surgiu o Vectra segundo modelo, foram obrigados a pendurar as chuteiras do GM Monza. É um verde, verde metálico, olha só, bem conservado, nunca foi batido. Olha só a pintura linda nos detalhes, a ligagem para a carrocinha. Olha só, vou abrir para mostrar o interior. Volante, lindo. Olha só o interior dele, os detalhes que chamavam a atenção na época. Esse aqui, ele tem vidro elétrico, espelho elétrico, direção hidráulica, ar-condicionado, a roda de liga, farol de neblina de fábrica, abertura de porta-malas de dentro, estilo europeu. Quem tem, não vende. E quem tem condição de mantê-lo, faça o possível para guardá-lo. Pois em 2016, fará ele 20 anos de uso. Informações complementares. É um carro suave, suspensão show de bola. Você nem sente que está passando por lombadas ou buracos. Uma manutenção baratíssima e hoje ele está custando em torno de 10 mil reais, o modelo 1996. Esta é a FIP média dele, caso você encontre um nesse estado. Rápidas informações, mais complexas. Sedã, 5 lugares. Transmissão, a tração é dianteira. O câmbio é de 5 marchas. Embreagem, monogisco a seco. Consumo urbano, 8 km por litro. Rodoviário, 12,6. Freios, disco ventilado. Traseiro, tambor. Suspensão independente, McPherson. Traseira, eixo de torção. Potência, 110 cavalos. A 5.600 RPM. Peso, 1.105 kg. Aceleração de 0 a 100, 14,6. Velocidade máxima, 172 km. Por hora. Doe, 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 like me.